Boa tarde pessoal, meu nome é Nilson, eu falo aqui da cidade de Butiá, eu comprei recentemente o curso de batata rechada, estou muito satisfeito, é um curso bem completo, tanto na parte de financeira quanto na parte de produção, aborda aspectos importantes para quem quer iniciar o negócio, para quem já está no ramo, seria interessante até para introduzir esse produto no cardápio de vocês aí na cidade. O pessoal está sempre disposto a esclarecer as dúvidas, tudo que eu precisei eles me esclareceram com a maior boa vontade, então vocês podem comprar que não vão se arrepender. Abraço pessoal, boa tarde. Boa noite galera, e aí tudo bom? Me chamo Jair, essa é a Mari. Oi, tudo bem? Olha a nossa batatinha de coração. Achamos essa batatinha sensacional. Então galera, a gente é de BH, a gente comprou o curso, negócio de batata recheada junto com o Mário, e assim, excelente profissional, excelente professor, bem didático o curso dele. Ele dá todo o suporte. A gente recomenda bastante aí, a Mari vai falar um pouquinho do modo de preparo que ele ensina, muito bom. Ele tem todas as receitas com ficha técnica, todo o passo a passo, não tem erro, até para quem às vezes não tem nenhuma experiência na cozinha, é capaz de fazer porque ele dá assim o passo a passo, quantidade, e os molhos assim, são maravilhosos. A gente está dando super certo nesse negócio, o pessoal está adorando. Aí assim, a gente começou, tem um mês, tem dois meses que a gente comprou o curso, tem um mês que a gente está atuando, a gente está vendendo, a gente começou vendendo só pelo WhatsApp e Instagram, a gente começou a bombar porque é novidade, entendeu? É novidade, todo mundo queria comprar. E aí Obrigado.